Contemplem o mago! Eu acho que vai aparecer? Eu vou ficar brincando com o bicho esquisito aqui enquanto vocês estão demorando pra cacete. O bicho me matou com um grito. Fatos, cara é muito forte. Cuidado! Nem, nem, nem! Opa, toma então! Tá, chegou a hora de eu usar a minha magia. Gostou? 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 Ele não gostou, hein, ele não gostou, hein, não gostou, haha, magia, e agora, e agora? Meu Deus, haha, fraco, fraco, bate nele, gente, por favor, só quando a gente descansar na fogueira. Hoje não, hoje não, hoje não, nossa, o Igor me tá voo, tá atacando flecha, cara, eu odeio que o pato pegou o samurai e tá atacando flecha, vai com essa katana, demônio. Como nós não jogamos esse modo antes, meu Deus do céu, não, 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 vocês não vão, mata ele, ae, cara, nossa senhora, nossa senhora, a furbura é o máximo, obrigado, salvou, eu sou um mago, gente, olha que legal, nossa, que gameplay de merda, ai, ai, que dom, que isso, tem um bicho esquisito aqui, que que foi isso? Não, o bicho ficou esquisito ali, ficou travado, parecia que tava empalhado. Ao infinito e além! Cê tá de novo, Valer? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vi ele pulando no nada aqui, por que que cê se matou, cara? Eu fui pular pro outro lado, ai, que isso, Dragonheart? Meu coração de dragão? Quem que matou esse dragão? Ninguém! V5! Que isso? Quem que tá acontecendo? Meu Deus, esse jogo tá quebrado, opa. É claro, matamos o dragão, ele dá muita runa, velho. Caralho! Não! Ah, travei no rato. Ah, não tem problema, não. Meu Deus! Eu tô rompando pra caralho, tem muita runa aí, velho. É f*** aí, hein. Obrigado. Tá. Tá bagulho. Cara esquisito. Essa parceira que... Que isso aqui? Realmente não dá pra... O rato me matou com... Eu entrei. Mago! Oh, guys! Vai lá, gente, eu sou o mago. Eu vou... Ai! Gameplay de mago incrível! Ai! Toma! Toma! Caralhinha! Vai cá, sua filha da p***! P***! Coitado de você, meu querido. Sai, gente. Bate nele aí. Gameplay de mago! Gameplay de mago! Haha, coitado de você. Gameplay de mago! Ai! Socorro, socorro! Brigado, brigado! Gameplay de mago! Toma! Eu sei que você tava falando que você ia gritar, aí não pensei que você ia ficar gritando toda hora, gameplay de mago, calma. Eu... Não, tem que... É entretenimento, né? Porque senão as pessoas não vão acreditar. Ó, é aqui na droga. Vai lá, vai lá. É... Eu vou ficar aqui em cima e vou atacar de longe. Toma um exos, tá vendo? Abençoado, vai! Abençoado, vai! Abençoado dois! Nossa, como é rápido a lagartixa com cãibra! Tá acertando? Tá acertando. Cuidado! Cu tchau, cu tchau, cu tchau! Cu tchau! Toma! Não deu tempo. Aê! Rapaz, ainda bem que eu tava aqui. Imagina se você não estivesse aqui ajudando. Que loucura! Magia! 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 Pelos poderes de Greyskull! Calma! Cuidado, 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 cuidado! Jamais me acertará. Ai, eu tô lagado. Boa! Desce essa caceta nele! Meu botão de bagulho aqui não tá me bagulhando. Ai, não, 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 pro meu! Calma lá, zeafoguete! Ai, tomei! Puta que pariu! Meu Deus, velho! Puta morta! Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Tô ajudando, tô tacando magia nele! Ó, magia! Corre! Toma! E morreu! Morre, então! Ha, ha, ha! Vamo lá, vamo lá! Peraí, eu posso bater vocês também? Como assim, batendo, gente? Eu posso bater em vocês também? Quem que chamou essa água viva, gente? Tem necessidade disso? Ah, calma aí! Tô falando, não consigo bater também! Ai! Vocês tão de sacanagem! Quem que chamou esta merda ele é agitar água viva? Ai! Água viva, paraca! Você tá de sacanagem com a minha cara, velho! Eu não sabia que a água viva ia dar um... Toma! E para! Ai! Ai, a água viva tá me batendo! Morre! 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 Pelo amor de Deus, hein! Desgraça! Lega uma fiva do caraca! Vem aqui, Henrique! Não, 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 testa não! Vai matar a viada! Não vai não, vem cá! Eu sou mago, eu sou mago, porra! Não faz isso não! Ai! Morre! 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 Então a gente sabe o que a gente tem que fazer quando acontece a invasão, assim, Para dar um batinho! Cada um atacar um por vez... Eu sei o que que eu vou fazer! Eu vou usar ataque em área e você... É mesmo! Vai tomar no seu cu! Pior que eu tá matando pelo bicho! Não dá no meu aspoio de salão! Eu quero... Rir na porta! Porra! Eu tô comendo essa burrada ali, velho! Incrível! Vé! Porra, me acertou! Pô, mas você tá dentro do bagulho! Pois é! Ah, o cachorro veio! Fudeu! O cachorro veio! O cachorro veio! O cachorro veio! Não, 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 não! Morre! Ah, porra! Era pra eles arrasar também! Duqueline no cheque! Cleitinho! Ali tá... O Ale! O Ale começou! Aê! Vamo Ale! Ó, ganhei mais alma aqui! O Ale tá matando gente! É isso? Aham! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! A gente tem uma fonte inigotável de alma! De repente... Ah, mil alma aqui! Aham! É! O Ale matando bicho! Lá na puta que pariu! Olha lá! Olha aí! Valeu Ale! O Ale é o Zoro! O Ale é o Zoro! Caraca! O Ale é o Zoro! 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 Ele exterminam os cara! A gente ganha! É o Zoro! É só que eu tenho perdido! É isso aí! Cadê o Zoro! Cuidado! Cuidado! Esse cara velho! A gameplay do Henrique é maravilhosa velho! Mago! Esqueci de falar pra deixar mais animada a luta! Meu Deus! O cachorro! O cachorro tá aqui! É o Lobo! É o Lobo! É o Lobo! Caramba! Calma aí, Lobo! Meu Deus! Mira nele! Vai pra lá, cachorro! Esse Lobo não gosta de mim! Ele não entende o quão implacável que eu sou! Ah! Meu Deus! Me ajudem, gente! Me ajudem! Nossa! Matou alguém? Não, não! Foi a Agravirra! Strike! Calma aí! Não pune em mim não, querido! Eu não consigo nem entender o que que tá acontecendo aqui! É ruim, rapaz! Vai, Mago! Eu sou implacável! Com ele não ali! Muito cuidado! Desiste de pegar ele! Quer saber? Vai tomar no cu! Vai ser lá! Você é Mago, Henrique! Não faz isso não! Você vai morrer! É! Vai matar ele! Matei ele, Pato! Pato! Tá muito fácil! Mata! Vai, Pato! Eu me irritei! Me irritei! Me irritei! Vamos, Pato! Calma! Calma! Vai, Pato! Só mais uma, Pato! Mais uma! Não! 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 Eu nem... Eu nem... Empatou, mas eu ganhei a Pedra da Memoria! Não! Eu ganhei das almas! Empatamos, mas eu ganhei! Fugiu! Fugiu! Fulga, gpd? Bolão, 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 bolão! Quanto tempo tu não capina esse quintal? Ah, moda isso! Vem você capina essa aqui, tói no lobo! Caralho, velho! Vou usar esses ataques de merda e bate nele, por favor, que ele tá vindo, e eu sou mago. Caralho, ele me pica. Nossa, bugou. Alguém ouviu isso? Toma, agora bate nela, bate nela, bate na Renata. Tá bora. Não, tem mais coisa que... O que é isso? Por que? Tem muito... O que é isso? O que tá acontecendo? Mudaram um pouco a luta aí, pelo visto. O que é isso? Por que é isso aqui? Bate nela, bate na Renata, bate na Renata, vem, vem, vem. Acabou. Porra, solta. Agora folha, agora folha, agora folha. Nossa, tu me é ilustrado. Cuidado com a ilustre, 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 ilustre. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair a mão pra aí agora. Pelos poderes vão. Pois. Ai. Eu vou bater, foda-se. Acho que é melhor bater, né? Morre. Ai, nego. Coisa medonha. Nossa, lá, bateram. Ah, em mim, né? Em mim, né? Cê viu que você não pode comigo. E se eu rodar meu negócio pra você também, ó? Ó, como eu giro aqui o meu negócio. Olha, eu sinto que a gente encontrou um negócio aqui, hein? Vai, bate. Ih, caralho. Fudeu, 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 fudeu. É o bicho. Não. E mim? Valeu. Puxei dele, puxei ele, puxei ele pra mim. Eu sou um mago, eu não deveria ter feito isso. Ó, ó, giro também, ó. Eu giro também. Ai, caralho, gubinho, gubinho, gubinho. Ah, 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 ah. Fraca, como sempre. Parece que a gente descobriu quem que é o melhor mago, né, minha querida? Ah, 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 ah.